Oi, Usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. Não, não. Eu sou a verdadeira Paola Bracho. Como? Essa sim é ela. Essa é ela. Eu estou aqui no PIVA para todo mundo ver. A Usurpadora. De segunda a sexta, a partir de oito e meia da noite. No PIVA!